O que é que vai acontecer hoje neste programa? Que tem o mesmo tempo de sempre, mas é um programa completamente diferente. Primeiro vamos falar das maminhas ou do decote da filha de Zé Mourinho. Viram? Pronto. Viu? Viu, viu. Vamos falar disso. Vamos falar também do perfume de Cristiano Ronaldo e do facto de já andarem a dizer que ele escolheu uma modelo igualzinha à Irina, por acaso não acho nada, mas vamos vê-lo ali, por já meio nu, porque ele começa assim, o vídeo do perfume. E isto tudo vamos fazê-lo na nossa crónica social, que a gente gosta de que escovilhasse esta feira um dia assim antes do fim de semana. Nós temos que dar a limpa. Faz bem, não faz? Faz muito bem. A dar o exemplo. Porquê é que eu estou aqui? Porque ontem, se bem se lembra, o Passatempo com Vida Própria decidiu não querer fazer as duas jogadas. Mas logo, hoje temos que, depois já termos entregue os 2 mil euros à nossa Maria Joaquina, fazer o Fernando Mosquita, Joana Madeira, Toy, sem dormir ainda, mas aqui está ele, fresquinho, que nem é uma alface, como sempre. Nem uma falsicha. E eles estão aqui por culpa das nossas primeiras convidadas. Eu já cá volto, porque vocês aceitaram o desafio e eu estou para ver o que é que vai sair daí. A culpa é das nossas próximas convidadas e das salsichas, porque foram elas. Um aplauso para elas, para a nossa, para a nossa, para a nossa Francisco e para a Catarina. Bem-vindas, uma vez mais. Bem-vindo a si, também que está em casa. Estamos no Porto, no magnífico dia de sol. Estamos aqui em festa, festa da família. E estamos no Parque da Cidade do Porto, de aspecílio lindo, que é a vossa e a todos nós, verdade? Não é à toa que estamos aqui. Este foi considerado um dos parques urbanos, é o maior que há em Portugal, o maior parque urbano em Portugal. E é mesmo, foi eleito, aliás, uma das 100 obras mais notáveis, construídas em Portugal no século XX. Uma eleição da Ordem dos Arquitetos. Portanto, não podíamos estar em melhores sítios. O dia está lindo. Devo confessar, tenho alguma inveja de quem está aí a fazer piquenicos com as suas bandas debaixo das árvores deste parque da cidade. Estamos a celebrar os 30 anos do continente, é verdade. 2015 é o ano de celebração do continente, e por isso mesmo, a festa é para si, que está aí em casa. Conosco vai ficar até às 8 da noite, através da sua TVI, mas aqui já começaram a chegar por volta das 10 da manhã e vai prolongar-se depois pelas surpresas. As celebrações dos 30 anos do continente tiveram início no dia 27 de junho em Lisboa, no Parque Eduardo VII, e encerramos então hoje esta grande celebração de 30 anos em direto da... Vento! A nossa... 70 que entrou e desapareceu, voou! Estou sem falar a nossa Mónica. Ela que estava precisamente a preparar-se para mais um apontamento para nos dar a conhecer mais das atividades que se podem encontrar e também para se juntar a muitas das famílias que aqui estão. Eu vou aqui abaixo no instante, falar com esta gente que aqui está. Exatamente. Olha lá, lá vem. Sola tudo com os chapelinhos, porque lá está, o sol está a aquecendo. Veio aqui porquê? O que é que quero ver? Quero ver esta festa continente. Vimos da Aveiro, somos 4 mulheres lindas. Todas da mesma família? Todo, tudo prima, filha, prima, sobrinha. E já andaram aí na alguma coisa que eles já fizeram? Sim, sim, já estivemos a ver o espetáculo ali embaixo, o grupo que esteve a atuar e vamos ficar para a noite para ver o espetáculo Tony Carreira. que estava desde lá. Algumas começaram a chegar às 10 da manhã, algumas decidiram fazer aqui as suas refeições, estar aqui a acompanhar o momento de celebração da festa continente. Também vários artistas por este palco passam até ao último dos artistas, que é o homem das enchentes, Tony Carreira, já sabe, não tarda nada aqui na sua TVI, mas também no palco do Parque da Cidade. E já estamos em contagem de crescer, faltam menos de duas horas. Atenção lá para casa. Senina, esse sábio tem as camisas para depois entregar-os ao Mário. Está bem? Pronto, obrigado. Não ficaram bem? Não, ficaram bem, mas entretanto a senhora, como alargou um dedinho, pôs o clarinho maior daquilo que seria. Eu estou a demorar mais tempo, porque o meu casaco é acertulado e, portanto, precisa de aqui um tempinho para o desampular. Agora eu chego. E vai balar. Vamos lá, outra vez. Ué! Ah, ué! Ah pá, muito gosto de vocês. Feira Popular. Ora, muito gosto. Olha, e o final é ao ter acabado. Ainda lá íamos nos divertir. Tão bonito que era, não é, mantém a roça. Eu achava bonito. Era mais giro na Disneylândia. Olha, estamos na volta da Disneylândia e na Feira Popular. Não, depois da Disneylândia já não voltas à Feira Popular. Agora é assim, mas é até porque há Feiras Populares muito bonitas e muito importantes. É, não a Feira? No tempo ao Auro? Não, não achei. Não acho. Não acho. Era? Não, não, não acho. Não, não acho. Não, não acho. Não acho. Achava? Não. Tudo atabancado? Não. Há Feiras e Feiras. Eu não estou a dizer na decadência. Estou a dizer no tempo áureo. No tempo áureo não era nascido. Tu eras... Não era, mas contaram-me. Eu ouvi dizer muito bem da Feira Popular quando ela ainda era em Palha Vã, onde hoje está a Gulbenkian. É do nosso tempo isso? Não acredito. É, é, se não é que não te lembras. Não é nada, eu não me sequer dobro. Aqui damos mil euros. Ora, o que... É, está cada vez pior. É porque tu viste a mesma parte que eu. Pois, cheguei ao tempo e fui-me embora. Ao fim de meia, ao tempo e fui-me embora. Foi culpa...